Amigos e amigas, estamos aqui em mais um local do bairro de Corrego Dantas, que foi grandemente devastado pelas chuvas. Como podemos observar, o rio ainda está bem cheio. Aqui existia uma ponte antes da tragédia. Essa ponte foi arrastada e a única coisa que fizeram aqui foi pôr essas pedras na beira do rio, coisa que não é grande solução. Temos aí as casas alagadas, casas abandonadas aí. Pessoas tiveram que abandonar essas casas porque estão em área de risco de alagamento e também de barreiras. Está a rua aí, cheia de lama. Obrigado. 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 Como podem observar, amigos, esta casa aqui está abandonada aí devido ao encharcamento de água debaixo dela. Vamos lá. Vamos lá. O abrigo ajuda. Pode observar ali, várias pessoas na beira do rio, com sombrinhas porque a chuva não cessa. Lugares que antes existia comércio, hoje está totalmente abandonado. Porque aqui nesse local, qualquer chuvinha já alaga. E por a terra estar encharcada, corre risco de desabamento. Mais um lugar que está sofrendo descaso do poder público. Infelizmente, o povo dessa localidade não está tendo o apoio do poder público. Estamos vivendo situações perigosas, morando em casas perigosas de áreas de grande risco. Como podem observar, na parte de cima, um grande deslizamento. E corre risco de descer mais barranco ali de cima. E essas outras casas aí, todas condenadas aí pela defesa civil.